Minha amiga São pessoas de corações infelizes Que não encontram os matizes Que encontramos nós dois Minha amiga Falam de nós, mas que importa O mundo nos fecha a porta Mas nossa vida é tão boa E afinal Se tanta gente condena De um grande amor Deus tem pena Vê, compreende e abençoa Nosso amor O nosso amor proibido Não é desse amor fingido Dos que nos ferem à toa Meu amor Não guarde ódio nenhum Sei dessa gente comum Marde que ainda perdoa Minha amiga Falam de nós, mas que importa O mundo nos fecha a porta Mas nossa vida é tão boa E afinal Se tanta gente condena De um grande amor Deus tem pena Vê, compreende e abençoa O mundo nos fecha a porta O mundo nos fecha a porta